Olá assinante Monê, esse aqui é um tutorial rápido para te explicar como fazer suas operações com o mercado Bitcoin dentro do app ou do site da Monê. Ao clicar aqui em investir no menu lateral esquerdo, você já vai enxergar aqui o logo do mercado Bitcoin, que é a nossa corretora integrada. Ao clicar em cima do logo, se você já tiver conta é só clicar em fazer login. Se você ainda não tem conta no mercado Bitcoin, é só clicar em abrir conta, é gratuito, você abre na hora aqui. Em alguns minutos já vai poder operar, fazer suas operações com criptomoedas. Como eu já tenho conta, eu vou clicar aqui em fazer login, ele vai me direcionar para essa página. Coloquei meu CPF e a minha senha. Ao clicar em autorizar operações, você vai ser redirecionado de volta para o site ou aplicativo da Monê. E aqui você já vai começar a enxergar algumas das principais criptos listadas dentro da exchange do mercado Bitcoin. Como eu já tenho algumas criptomoedas, ele já traz o saldo aqui para mim. Então eu tenho alguns Bitcoins, alguns ETH, algum Chainlink. Pode ver, por exemplo, o Decentraland aqui, que é mana, eu não tenho. Então ele marca aqui um tracinho, mostrando que eu não tenho nenhum saldo nessa cripto. E para fazer a operação é muito simples. Ao clicar em qualquer cripto ou procurar por ela aqui na barra de procurar, você já vai conseguir encontrar as quase 200 criptos que são listadas no mercado Bitcoin. Eu vou fazer um teste aqui com Chainlink. Cliquei em Chainlink, ele me mostra, você está negociando com o mercado Bitcoin, quanto eu tenho de saldo na minha conta para investir e quanto eu tenho de saldo já em Chainlink. Para fazer qualquer operação, seja de compra ou venda, é essa mesma tela. O que diferencia é que eu vou digitar aqui qual o valor que eu quero operar e depois clicar se eu quero vender ou comprar essa criptomoeda. É simples assim, tá pessoal? Só dois cliques. Então eu vou, por exemplo, vender R$50 de Chainlink. Já está aqui selecionado, clico em Vender Chainlink. Ele vai para uma tela de confirmação. Eu consigo, nessa tela onde eu visualizo todas as últimas informações antes de fazer o trade, qual ativo eu estou operando, qual que é a ordem, quanto eu estou pagando aqui nesse ativo, qual a quantidade que vai ser negociada. Se eu quiser alterar esse valor, eu clico aqui em Alterar, ele volta para a tela anterior. Se eu quiser só confirmar, vou clicar em Vender. Bati todas as informações, concluir minha ordem. É bem instantâneo, em alguns segundos ele já operou. Clicando aqui em Voltar em Chainlink, o meu saldo já está menor. Eu já vendi parte do que eu tinha e eu consigo voltar aqui em Chainlink, por exemplo. Meu saldo já está atualizado aqui, já caiu dinheiro na minha conta. Eu poderia comprar novamente aqui R$50 de Chainlink se eu quisesse agora. Cliquei em Comprar, concluir ordem. Pronto, já comprei novamente a moeda que eu tinha acabado de vender. É tudo bem instantâneo. Todas as operações que vocês fizerem dentro da Monet vão ser registradas em tempo real no mercado Bitcoin e vocês vão receber um e-mail da própria corretora de vocês avisando que a operação foi concluída com todas as informações para registro. Voltando aqui no menu de investimentos, que é esse menuzinho novo aqui, você vai ter também a minha carteira. Aqui em minha carteira eu consigo visualizar o mercado Bitcoin, que é quanto eu tenho de saldo nessa instituição, quanto isso representa da minha carteira, do meu portfólio de investimentos. E eu consigo também já plugar meu saldo de investimento e de conta corrente, o valor que está em caixa, de diversas instituições financeiras do Brasil. Inclusive aqui direto na B3. Então essa aqui é a minha composição hoje. Eu tenho conta no BTG, no Itaú, no mercado Bitcoin. Tudo isso já está aqui para mim consolidado por instituição. Aqui é uma mesma consolidação, mas por classes de ativos. Aqui no meu extrato eu consigo ver quais foram as minhas últimas compras e vendas que eu fiz dentro de cada instituição. Então nesse caso aqui eu só pluguei o mercado Bitcoin, eu consigo ver em qual dia, em qual hora, em qual ativo eu vendi, em qual ativo eu comprei. É interessante você ter esse controle. Então toda vez que você quiser fazer qualquer operação com criptomoedas, basta clicar em investir, selecionar o ativo, colocar o valor e pronto. Você já poder comprar e vender suas criptos dentro da plataforma da Monê de forma segura e simples.